21 dias. Esse é o tempo que o nosso cérebro leva para se adaptar a uma nova rotina. É o tempo que leva para que uma coisa chamada plasticidade cerebral faça com que uma rotina que no início ela é um pouco cansativa, ela consome muita energia, se torne algo habitual. É assim que pequenas tarefas que você repete durante esse período de 21 dias se transformam em hábitos. Ou pelo menos exijam menos esforço que exigiam no início e assim possam efetivamente se transformar em hábitos. Nós sabemos hoje pela neurociência que o nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar. Funções que eram desempenhadas por outras áreas do cérebro podem ser facilmente desenvolvidas por áreas que são recrutadas para desempenhar aquela mesma função. Talvez você conheça um músico famoso que sofreu um acidente, perdeu massa encefálica. Ele foi músico de uma banda dos anos 80 chamada Paralamas do Sucesso. E o Paralamas do Sucesso teve suas atividades suspensas durante um período porque o vocalista Hebert Viana sofreu uma queda de avião numa pequena aeronave. Ele e a esposa, a esposa, veio a falecer. Mas ele, Hebert Viana, não faleceu, ficou paraplégico e na queda teve grande perda de massa encefálica. O que aconteceu é que ele perdeu a capacidade de organizar as ideias na hora da fala. Porque a área do cérebro responsável pela comunicação foi afetada. Então ele que falava e ainda fala três idiomas, misturava na mesma frase palavras em francês, em espanhol, em português, completamente desconexas. De modo que quem estava ali conversando com ele não entendia nada do que ele estava falando. Porque ele combinava as palavras de maneira desconexa e não fazia o menor sentido para quem estava ouvindo. Ele não percebia que isso estava acontecendo porque a área responsável pela comunicação, a área do cérebro dele que era responsável pela comunicação, foi perdida no acidente. Aquilo, houve perda de massa encefálica e ele não percebia essa alteração no padrão de comunicação. O resultado é que com o tratamento e a medida em que ele foi fazendo os exercícios e fazendo toda a recomendação neurológica que era para ele ser feito, outras áreas do cérebro dele passaram a executar a função daquela área que foi perdida. Isso prova na prática, no caso real, o que aconteceu aqui no Brasil, a teoria de que o nosso cérebro tem plasticidade. Ou seja, as várias áreas do nosso cérebro podem sim ser recrutadas para executar funções que tradicionalmente eram feitas por outras áreas. Essa plasticidade, essa capacidade do cérebro se adaptar é que fundamenta a ideia de que um ciclo de 21 dias é suficiente para que o cérebro se adapte, para que você crie conexões nervosas, conexões entre os neurônios, de modo que uma tarefa que de início era desgastante se torne menos cansativa, te consuma menos energia. Talvez você já tenha notado algumas pessoas que começam a fazer uma determinada tarefa, ou talvez até você mesmo, e aquela tarefa é muito cansativa no início, até você gerar um certo aprendizado, e depois que você se familiariza com a execução daquela tarefa, ela se torna muito mais fácil. Isso é que é o ciclo de 21 dias. Onde é que você pode usar a ideia do ciclo de 21 dias? Em absolutamente qualquer coisa que você queira desenvolver na sua vida, qualquer rotina, qualquer novo hábito. Então, digamos que você queira inserir atividade física na sua rotina. Então, você tem ali um padrão de rotinas diárias, e a prática de educação física, a prática de atividade física, está fora dessa sua rotina. É claro que uma força vai tentar te fazer voltar para esse equilíbrio natural toda a vida que você vai fazer atividade física. É o que a gente chama de homeostase, a gente já teve uma aula sobre homeostase. A homeostase é aquela força que vai te tentar puxar aquela nova rotina para dentro da sua rotina normal, de modo que você continue fazendo sempre as mesmas coisas, aquilo que você já fazia antes, que você costuma fazer sem gastar muita energia, sem fazer esforço. Acontece que se você persiste durante 21 dias, aquela zona em que as suas rotinas já estão todas estabelecidas, ela tende a se expandir. E quando ela se expande, aquela rotina nova de atividade física, que era anteriormente muito desgastante, ela passa a fazer parte dessas rotinas que não consomem tanta energia, e você passa a fazer aquilo sem ser desgastante, digamos assim, para melhor dizer. Ok? Então, essa aqui é a ideia do ciclo de 21 dias. Pensa no ciclo de 21 dias como uma estratégia boa, como uma ferramenta bacana para você inserir novas atividades. Se é para estudar, se você quer melhorar a sua rotina de estudos, então estabelece a sua rotina de estudos, persiste durante 21 dias. Como é que você vai marcar os 21 dias? Simples. Coloque um calendário lá numa área onde você possa ver, naquele ponto do seu quarto, da sua casa, talvez no seu guarda-roupa, talvez na parede, talvez do lado do espelho, eu não sei exatamente que parte do seu quarto você olha todos os dias. Mas um lugar onde você olha todos os dias é bastante bom para você botar um calendário e marcar com um xizinho cada um dos dias que você vai vencendo dentro daquele ciclo de 21, e depois me conta aqui o resultado, se não funcionou. Então basicamente é isso, o ciclo de 21 dias está com tudo, experimenta fazer para inserir uma nova rotina na sua vida, e eu acredito que vai funcionar bastante bem. Então por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima.